O preço à vista do diesel em alguns postos da BR-153 passou dos 4 reais o litro. Quem vem de longe reclama que em Goiás o preço não baixou. Não mudou nada ainda. Tem posto que não baixou nada. Em vez de baixar, subiu. O Antônio transporta farinha de trigo só em Goiás. Abasteceu neste domingo e disse que gastou o mesmo valor que já gastava para encher os tanques do caminhão. Absurdo, muito absurdo. Não tem condições de abastecer, não. O senhor gasta quanto para encher um tanque de um caminhão desse? Na média de R$ 1.200. São dois tanques. Não barato, mas na média de R$ 1.200 até R$ 1.300. E dentro da cidade a realidade é a mesma. Com o preço da gasolina lá em cima, o motorista goiano está mudando alguns hábitos. Vou pôr só R$ 20 só. Pouquinho em pouquinho para não gastar muito? Não gastar muito. Desde a última sexta-feira, o governo federal anunciou uma força-tarefa para fiscalizar o preço do diesel em todos os postos do Brasil. A intenção é saber se o desconto de R$ 0,46 está sendo repassado integralmente ao consumidor. Aqui em Goiás, essa fiscalização vai envolver o Ministério Público e os PROCONs municipais e estadual. E dependendo do porte da empresa, a multa para quem diz cumprir esta portaria federal pode chegar a até R$ 9 milhões. 500 postos no Brasil já foram autuados. Em Goiás, o PROCON estadual vai trabalhar com 22 fiscais e a fiscalização vai começar nesta segunda-feira por Goiânia. Nós vamos fiscalizar se a portaria está sendo cumprida, se tem lá informação para o consumidor de forma bem ostensiva, a redução, essa desoneração desse valor. E aí nós então faremos a conferência do valor adquirido do produto e do valor que está sendo repassado para o consumidor. Mas segundo o PROCON, os donos de postos reclamaram que no final das contas não estão recebendo o desconto total de R$ 0,46. Nós entendemos que deve participar dessa fiscalização distribuidoras e postos. O fato é que tem que ser ali constatado se o posto tem como cumprir os R$ 0,46 ao final. Portanto, tem que ser divulgado e nós faremos a verificação se eles estão cumprindo o decreto.